O motorista que passou pela BR-101 na tarde de hoje enfrentou um engarrafamento de cerca de 3 quilômetros. Moradores de um terreno bloquearam a pista na rodovia do contorno, na altura do quilômetro 271, na serra. O motivo do protesto foi uma ação da polícia militar. Foi devido a polícia ter prendido oito rapazes que estavam ali no terreno, que tinham invadido. Aí por isso que houve a manifestação aqui. Os manifestantes então resolveram fechar a BR-101. Eles fizeram três bloqueios, olha só. O primeiro ponto é lá embaixo onde está passando esse caminhão agora. O segundo ponto de bloqueio é mais ao fundo. A gente pode ver que a moto vai passar lá daqui a pouco. E o terceiro ponto do bloqueio foi aqui em cima. O pessoal está jogando uma água no que restou ali das cinzas, que eles colocaram fogo em alguns materiais para poder impedir a passagem dos carros. Isso foi por volta mais ou menos das três da tarde. Agora, às cinco e meia, a pista está liberada. O trânsito flui, mas com lentidão. O terreno foi ocupado por pessoas da região. Eles demarcaram o local e reivindicam aquelas terras. Mas de vez em quando a polícia aparece para tirá-los do local. O Luiz chegou aqui, prendeu uns meninos que estavam aqui no terreno aqui e levar os meninos embora. Agora, o resto que eu sei é que a saída daqui é uma área que a pessoa está querendo ocupar. É um bairro que tem muito possível morrer de aluguel, não tem onde morar. Então, tentando pegar a saída para eles morarem, se consegue. Você está dizendo que tem uma série de problemas aqui. Tem uma vala causada por ele aqui, que ele cavou a vala. Isso quando chove. Enche de mosquito, tem animais mortos, tem chassis de veículo jogado no meio dessa vala. Se ele realmente é dono, que ele mure, que ele cerque esse negócio para evitar essa vala e esse lixo aí.